o velho eu nunca não dei precisar do que do do farming 13 mano esse ó eu joguei o farming 3 de me enjoar fazer esse aqui mano eu joguei tanto para mim 13 mano que eu comprei tudo diz que deslizou o que era a música que a mãe do ronan tava cantando agora a gente vai ter que trocar o pneu traseiro e quando ele me conseguiu passar em cima do estrépia ali aí vai para o pneu você não me corrija não que eu te pica a mão na cara hein rapaz vai pra lá atrapalha não sabe aqueles pregos de coisar o telhado prender o telhado não tem nada a ver com isso aí tá beleza aquele é de prender zinco é sim não tem nada a ver com isso é bom imagina dois né pelo amor de eu vou sair daqui de parta uma bomba que eu não consigo nem mexer no meu volante vem junto comigo aí vamos lá buscar o novo revoque tem como entrar na dentro tem quem embora então vai só eu não tenho filho mano foi que era meu filho para mim 15 eu vim embora eu tenho medo de andar no eu tenho medo de andar no escuro aqui pela fazenda não é engraçado que são 10 horas da manhã né que eu tenho medo de andar no escuro aqui é que eu soube eu eu sou bilíngue nem eu não vejo o dia eu vou ligar a seta aqui porque não é negócio de finalizar o fabinho oi sabe o que aconteceu com o nome cara não mano ele caiu ali da agora ele ficou com uma um que de janelinha agora ficou com o que não que de janela que de janela que de o que estão falando não é que de janelinha rapaz é eu quebrei um dente da fã que é assim daí o que é isso aqui ó eu vou dormir velho o fabinho que eu passou por cima da mulher ali fabinho você não vê a mulher não homem cadê o rebote eu tenho só para mim o paulinho foi abduzido por um exército terrestre velho eu tô aqui na loja ele sumiu do meu trator ele tá aqui com o fente que é o meu barco tá com o fente que é o meu barco que é o meu barco tá com o alcaldeiro é eu que pedi é na beleza aqui é o negócio da câmera ali mas não tem calcariadeira não fabinho você quer comprar pra ele lá está mal ou não você que sabe eu achei que vocês já tinham comprado pô não cadê a carretinha mano não deixa eu achar pera aí aluga uma carretinha aí pra mim viu eu eu carreguei já minha carreguei minha caretinha já com 71% de canola por aí eu tô esperando a minha aqui quer dizer onde que eu vou colocar o carreguei vai ali tecnologia de fertilizantes aqui daí costa esquerda vou pegar o meu barco não não eu não vou não deixa que é isso daí ou colocar pelo настроito já ou não precisa não apesar que Não, dá pra esparar maco duplado, né, mano Não, dá pra esparar maco duplado Porque não nasceu ainda a plantação É, não, deixa o estreito, mano Deixa o estreito que se quiser passar fertilizante Quando tiver mais crescido, não amassa Tá, mas vocês querem pequeno, grande ou médio? Eu vou picar bala no seis, mano Deixa normal, só coloca a unidade espalhadora, mano Eu vou picar bala no seis, velho Se caso amassar a plantação, eu vou lá buscar o xarope Beleza Ei, ô Fabinho, é pra rendar o reboque aqui Ou é pra comprar? Como é que é? É, rendar Pode, pode rendar, pode rendar Beleza, eu tô rendendo igual do Neme aqui Acabei de rendar ele De boa Eu vou lá pra, eu vou pra loja lá Pra gente fazer a venda Pera aí, Paulinho Eu vou junto com o Paulinho, mano Eu vou lá com o Paulinho Vai subir o dinheiro aí pra ti, Fabinho Já tô chegando na parte da venda aqui Mas senhor, onde que tá pagando mais aí, Neme? Sim, eu vi É o único que vende ovo de avestruz Mas eu nunca vi ovo de avestruz não Mas tudo tranquilo Não, mentira, eu já vi cem, mano Ô Paulinho, você vai, onde que você vai encher? Oi? Onde que você vai encher? Dá pra fazer um omelete gigantesco, né? E ó, tem que pegar um tacho pra fazer um bagulho Porque é um negócio grande É, omelete parece uma galinhada ali É verdade, mano É muito grande o ovo da avestruz Ó, a galinhada Come em 14 Pode ser tão aqui, Fabinho Imagina o caminho carregado aqui Tá, pega, véi Imagina, né? Ô Renan, lembra do 1620 trabalhar não que a gente tinha aquela vez? Aham Aquele 1620 ia ser tua equipe, ó Aquele mercadão Aí ia ser da hora Ó, deixa eu falar É, eu não sei se no tempo antigo do seis tinha Entenda a galera aí, deixa nos comentários Mas minha avó sabe o que que fazia, mano? Ela pegava eles, esses ovos assim Que... A casca deles, sabe? De avestruz E pegava e pintava e fazia um enfeite pra pôr na estante, mano Eu não sei se a voz de vocês era isso Ah, minha avó fazia Eu chegava lá e quebrava tudo, velho Cara, eu só pinto meus ovos na Páscoa Tá, o que que tem em alta aí, Neme? Ah, em alta? Ah... Sei lá, velho Deixa eu dar uma olhada aqui Ah... O bom é tu vender canola Mas canola eu já tô pegando Girassol? Não, girassol já é A velha Girassol não tem mais não, mano Eu tô vendo aqui Vende Trisgo? Trisgo? Ali ó, 738 1620, Fabinho, só de qual cara, mano? Quanto? 1620 Nossa, deu bem, velho Vamos pegar o Trigo aqui então Vamos iniciar aqui Não, é o que nós gastou Ah, bom Caramba Mas gastei 1620 Ah, deu boa Deu bem Deu bem, beleza Tá gastando, tá dando bem, mano Não, roubado Fabinho 600 filas Agora não é que fornece calcário Para os outros, beleza Pegar para o Fabinho Sim, Fabinho Te roubei 600 filas Não, deu bem Deu bem, deu bem Deu bem, tá de boa Patrão calmo, né, homem Missionário Aqui nós é gente de boa Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês Mano, eu sou perdidace nesse mapa aqui, velho Caramba Ah, não Dezmei 13, não jogou, velho Não, eu sei Joguei, mas bem pouco, mano Bem pouco Sério? Não cheguei jogar, jogar, jogar Ô, tá subindo dinheiro, velho Tá subindo dinheiro aí, ó Mas o que você quer, Renan? O que você quer pegar? Restaurante, velho Deixa eu ver para que lado O que vai? Ó, 16132, Fabinho A venda de canola Tudo isso? Sim É Eu quero ver onde que vai Quando é que o monitor não vai estar, né, Fabinho Eu tô variando, cara Pra onde que vai? Se for espalhar, eu vou dar de fora, Paulinho Tu quer vender no restaurante, né? É, você quer ficar no meio do pó, né, Fabinho? Eu tô tentando ir lá Ô, nossa senhora Eu vou falar, nossa senhora Eu esqueci que eu tava aqui por filipado, mano Clica aonde? Clica duas vezes em cima lá do restaurante Ele que tá pagando mais E daí ele vai abrir uma seta Daí no mapa Daí tu olha para o céu assim Tem uma seta Mostrando o pó que tu vai No teu PDA É, também É, no teu peido lá Vai ficar piscando, velho Fabinho, mas vai espalhar, mano Vai descer No caso, tem que marcar local, né? Tem que marcar Daí vai ficar piscando no teu negócio Não, eu tô vendo que tá piscando lá mesmo A bolinha do Fabinho lá Tá piscando lá Ó, o que que a minha bolinha tem a ver agora com as histórias de vocês, ô? Não, Fabinho Vamos buscar o xarope Mas acho que o xarope não resolve isso daí mais não, viu? Eu parado aqui os caras falando da minha bolinha, velho Eu acho, eu acho que eu tô indo certo, mano Eu não sei se eu tô indo errado ou certo Ô, Fabinho, mas 60 em quanto deu ali? Deu, não sei O Paulinho que sabe Ah, tá Mas a última vez A última vez ele falou que sentava em 9 9? É Ô, velho, que top o Paulinho Aplicando aqui o... Carregamento de trisgo Ô, Fabinho Oi Eu vou passar por ali Daí tu vem na carona comigo Eu vou te levar num local muito legal Que lugar? Ô, não queria falar nada não, mas... Na casa das primas Esses pés de breque aqui tá foda, mano Tá Tá Calma aí, calma aí Fabinho, que essa caminhada te lê é nossa? É nossa, é nossa Essa lá é... Ah, até o Neme Nós tínhamos pedido pra galera dar o nome pra ela Nem lembra que nome que é, pô Ahn Ahn Oi Que que é... Ahn Oi Oxe Que bom, deixa eu falar Eu tô perdidão aqui, mano Aqui, me arruma um GPS aí Com PGS? GPS Eu bati a botina no chão A galinha fez Beleza De boa Os caras ficam se droga antes de gravar, velho Não, porra Vamos lá buscar um shout-out Mano, eu vim parar no PDA aqui de cilagem, mano Que que eu tô fazendo aqui, mano? Nossa, o que que ele tá fazendo no PDA de cilagem, mano? Mano Nem é BGA, mano É PDA Se escutaram o programa do Sindicato da Minha Cidade, já, mano? Que que eu tô Não, mano O bagulho é como assim, ó Pandia Vamos iniciar a cara pro programa do Sindicato das Trabalhadoras Celulares de Campinas das Missões E agora a gente quer avisar A gente vai ter um evento agora no almoço Lá na linha Unacotoy A gente pede que se vitem no ônibus a cuca, a polacha e o salame Porque fede o ônibus, né? O salame O que é fede, ônibus Ô, 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 o tratorzinho tá dando conta de subir o morro aqui não, hein? Ó, tu tem que vender no restaurante, Renan Ô, tô procurando, mano Não tô achando, velho O restaurante, Renan, ele fica... Deixa eu olhar aqui Não, eu não sei, eu não sei onde que ele tá Mas eu não tô achando um caminho pra ir pra lá É pro outro lado, velho É pro outro lado Você foi pro lado errado Tá bem Ó, dá TP em mim aqui Beleza Me dá um TP aí Oi Terminei Terminou? Olha, eu achei uma estradinha muito louca aqui, mano Fabinho, eu vou fazer... Caraca, Fabinho O que? Olha que massa, eu achei Eu não sei o que que eu achei, mano Muito da hora, cara Muito? É uma descida assim Que daí tu passa por um rio, cara Daí tem uma fazendia Parece que é de um fazendeiro ali Ah, eu vou descer esse morro aqui, mano Eu vou pegar mais um pouco de... Meu amigo, por que eu fui inventar de querer descer aqui, mano? Que que eu tô fazendo na minha vida que acabou o freio do trator, mano? Meu amigo, segura! Oh, mas abre a porta e tá com o chinelão e não é sozinha nas bicicletas Oh, eu saí do trator do Paulinho, cara Mano, eu tô perdidaço aqui, seus doidos Fabinho Calma aí Eu vou fazer uma missão agora Você... Calma aí que você dá um tarão na loja Beleza Beleza, beleza Pra achar qual campo que ele é meio que Ó, nós estamos com 84 mil O que que tu acha, Fabinho? De nós daqui uns dias, comprar umas galinhas aí Oh, só uma pergunta Vocês estão em dois trator aí Ou você está em um cada um? Tipo... Não, eu tô em um cada um Fabinho Deixa eu tratar bem Oi? Dá um visitar aqui na loja Na loja? Pera aí Mano, eu tô perdido, velho Na primeira... Nossa, velho Que como eu tô perdido, velho Não tô entendendo mais nada disso aqui, mano Mas tem aveia pra vender ainda, né? Tá, pega pra onde? Vai lá ganhar comigo ou não? Mas você vai pra onde? Qual o campo? Lá pro campo 36 Mas aquilo lá não tá plantado? Já não, Dani? Não, isso daí vai lá pra missão Ah, tu vai fazer missão Ô, Fabinho, eu vou vender aveia lá no rancho Tá Pega, amiga? Ó, eu vou te falar uma coisa Aveia no rancho? Você pega esse trator aqui, ó E pica fogo, mano Pica fogo, velho O trator não tá aguentando subir Uma subidinha aqui, mano Olha isso Como assim? Não tá, mano Ó, Fabinho Daí tu desce do trator e vai lá olhar Subidinha de 98 graus, tá ligado? 98 graus Tá aí, eu vou tentar achar essa bodega aqui, mano Tô tentando achar o caminho do restaurante Ninguém me ajuda aqui, mano Que eu sou Eu sou aquele funcionário Paulinho Por que tu tá andando em cima dos carros, velho? É de breve do caramba Ô, mas o restaurante é na cidade, não é? Lá no fim do mundo, velho Eu não sei, mano É perto do biogás, lá, ó Então, mas eu fui nesse biogás, mano É perto do biogás, pô Vou te levar lá É pro lado de cima do biogás É, nós É lá no cantinho, lá da lavoura 7 Mas ele passou do lado Vem aqui comigo Eu vou contigo lá Eu tô indo aí, ó Eu tô vindo aqui Eu fui lá, passei pelo morro Quase se matei descendo morro lá Isso é problema de junta, velho Eu vou fazer um X lá pra nós comer Eu tô indo aqui, mano Eu já liguei lá E encomendei três pizzas, tá, Arena? Ah, beleza Aí tu chega lá e faz o teu pedido Porque aquilo lá é pra mim, tá? Ah, beleza Tem que seguir Ô, tá indo pra onde, ô vagabundo? Não tem que seguir É, tá aqui não, mano Tu tem que me seguir, não Eu seguir vocês Não vão se perder, velho Mas segue eu aí, mano Nós estamos conhecendo um lugar novo aí, ó Esse meu trator aqui Ele gira os pneus traseiros Eu não consigo me decidir Pra onde que eu vou, velho Tangamandap É que é Que nem aquele ditado Lá, vim Lá, vim Oi Olha na câmera de terceira pessoa, mano Tem um contrapeso ali No cabeçalão de engato ali Na grade, lá pra você ver Eu tô vendo, velho Eu tô falando aqui agora Ô, meme Esse trator no meme É igual aquele ditado, mano Um lado e outro corpo Quer pra um lado E o outro quer ir pro outro, entendeu? É, esse daqui é o Joaninha O Joaninha Tem o Joaninha Tem o... Qual que é os outros lá, né? Nossa, velho Que lugar tem que passar aqui, mano? O Besouro O Besouro Aham Segue meus bons Velho, eu nunca jondei pros lados aqui do Farming 13, mano Sério Não, esse... Eu joguei o Farming 13 de me enjoar, cara Nossa Gerei esse aqui Mano, eu joguei tanto o Farming 13, mano Que eu comprei tudo Olha, diz que deslizou, deslizou Olha, vagabundo, me fechou Não, velho Esse trânsito que... Mano, é um cara de cavalo Esse trânsito aqui tá de matar, mano Cara de cavalo Esse boca de bolha Dormi Ah, homem do céu, velho Dá um tapa desse louco aí Pra fazer ele voltar pra barriga da mãe dele Olha aqui, olha o carro Atrapassando aqui, mano Olha isso, velho O carro atrapassando aí, velho Sai da frente É que ele tá com queda de FPS Olha, ele vai e volta Tô bem, tô achando, velho Ô, Polito, com esse paguio que vai e volta já vai acabar, mano É mó rápido Tem, mano Tá doido, velho O tamanho dessa bagaça O Fabinho tá perdendo o que tá acontecendo aqui Mas é um cabri Deixa eu dar tab aí Deixa eu dar tab aí Eu quero ver se não é isso Vem aqui, mano Vem aqui Da tab aqui Vai de carona Esses caras aqui, eles têm demência, velho Eles não... O cérebro deles é no dedão Eu tô na interna Eu tô na interna, mano Deixa eu dar um tab aí também Deixa eu dar um tab aí também Esses caras tem um cérebro no dedão, velho Aí, ó É aí que vem, Anderina Aleluia Cheguei no local depois de 10 horas, mano Depois de 10 horas Depois de nada Na minha carreta do Neymar O Douglas tava no trator, mano Tá, pega Ah, não pode mais agora Nem me parece uma centopeia Tá descarregando a minha concha Ó, tá roubando o negócio Ó, tá roubando Pega ladrão ali, ó É, é que eu vim pegar Alimento Alimento Ladrãozinho Deixa eu vender aqui o meu local agora Beleza, vai vender o local pra quem? Não seria vender os grãos, não? Aham, tô vendendo os grãos aqui, ó Qual o nome do restaurante? Tá aí o Fabinho indo lá, mano É, é que foi 13 boost Boost E o Fabinho tá voltando lá Ó, outro Neymar aqui, ó O Fabinho É só pra mim que o Neymar tá patinando aqui, mano Olha aí Olha aí Ah, é verdade Tem um Neymar na via da rua aqui, ó Ele tá bem com a vira lenta, velho Olha lá, ele tem com a vira lenta Caralho, velho, será que é meus vírus que tão dando conflito? Deve ser teus bugs Rapaz, eu vou sair de parte pra isso, porque isso é contagioso, mano Oi, oi, oi Não Nossa, cara, mano Se não fosse NPC é o Renan, velho Mas é um cara de cabrito, né, mano Agora tem um NPC me travando com isso aqui da ré, mano Que melda Ó, mano Agora como é que eu vou devorar? Desmirola Ô, homem Como é que você me passa na minha frente, mano? Como é que você me passa na minha frente, velho? Ele vira os dois eixos, cara É ruim de tu manobrar ele Não, beleza Vamos ver se vai conseguir destombar o menino aqui agora Me desvira, ó Eu boto a lona até capotada, ó Isso é muito mito, ó Não vai não, mano Aí, ó O Neymar consegue descapotar só com o FL, velho É mó fácil É mesmo, é só soltar e coisar o FL Que ele sai voando que não bicho pro Neto aí, mano Mas eu tô mexendo os FL e não me fazia Desacopla e copla de novo, mano Desacropa? É, é isso Mas eu desacoprei, ó Ó Não muda nada, cara Mano Olha esse trator do Neymar, velho Cadê uma paida com uma concha quando você precisa? Aí, ó Tá quebrando a cabeça do trator aí, homem Não cabe aí Aê Calma aí, agora eu vou... Vai sentar, vai ser na cabeça Calma aí, agora eu vou desvirar meu caretão aqui Ó, o Neymar tá parando o trânsito ali, velho Virou lugar de guarda de trânsito Ô, Neymar, você é na vaia, velho Trancou tudo o trânsito aqui, ó, Granola? Eu tranco mesmo Eu sou um tamparolho, amém Eu sou um tamparolho, né? Vambora, vambora Olha o Neymar, menino, bem mendonho mesmo Mano, na moral, velho Esses NPC aqui tem que ir tudo dentro de uma churrasqueira Quanto que tal o churrasco? Churrasqueira Mano, homem do céu Aperta o botão número 1 Puf Número 2 Cara, isso é como... Car de cavalo Ó, eu não sei não, mano Mas foi por aqui que eu desci o morro aqui Que eu quase me matei, mano Sério? Aham Eu cheguei bem perto da venda aqui, mano É ali na cidade, ali onde... É, não é? Ixi, agora é hora do trator morrer Só pra subir aqui Eita, pega Ih, se eu der vocês não sobe, imagina o meu, velho Olha aqui, mano Caindo pra 18... Vai cair pra 10 O meu eu vou ter que embalar em 400 quilômetros por hora Pra chegar em 2, ali pra subir O Fabinho tá aqui, ó Só segurando ali o cãibro pra mim, ali, ó Tipo, pra mim não mostra a velocidade, tá ligado? Eu ainda bati numa predra, velho Numa predra? Tá certo Aí o que eu me lembro tem que virar aqui, ó Tem que virar na cabeça, mano Aqui, ó Nós estamos indo para Tama Mandak Agora eu peguei a manhã do mapa Eu sei onde que são o negócio da venda agora Ah, esse Renan é muito motorista, velho Porque eu ensinei mesmo, né? Não é muito motorista, Renan Eu mesmo que ensinei mesmo, né? É, eu não quero falar nada não, mas eu acho que eu errei o caminho de novo Sério? Eu tô pra São Paulo aqui mesmo, velho O Renan tá voltando, mano Cavalo e mudou Essa cidade grande aqui de São Paulo Mano, cada dia é peço pra nós, velho Mano, cada dia é peço, mano Mas é um bocó, velho Mas pra onde que vai, mano? Hoje tem um caminho sem fim aí pra mim, mano O Renan fez a rota em volta da casa aqui? É Tem que ser em volta da casa? Me siga aqui Por que esse mapa é tão complicado assim, mano? Não é fácil, velho É mó fácil esse mapa aqui Só tem que ir Não, mas tá unindo Tem que seguir as placas, entendeu? Ah, é lá a placa que eu tô vendo aqui É, não, é pra meu lado aqui, ó É pra trás Não, o meme tá indo por aqui Vocês olham embora de novo pra outro lugar Não é meme? Porque nós é hardcore É fácil de falar, pô Eu decorei aqui Eu vou por aqui, velho É melhor do que se perder, né? Nós temos 400km a mais do que nós se perder aqui É, é verdade É melhor do que se perder, né? É, gastou 10 litros de diesel só eu andando pelo mapa Oi, meni, surpresa Mas tá bom, mano Cara da minha frente, é seu pagabundo Ó Acabou Acabou Propelei mesmo, ó Crenha, meni Ele do nada spawnou do meu lado, velho Vai me roubar esse vagabundo Tem mais uma coisa aí pra não entender? Eu vou embaixo do cano aqui É pra entrar debaixo do cano, não pra estourar o silo Embaixo do cano, no caso, é bater a concha dentro do silo Tipo isso É que eu ia entrar dentro do silo É que, não, é que ele ia verificar se tinha tronza lá Meu Deus, sério O muro é vitrado, velho Muito navalha, mano O muro é da Nokia Ó, tem mais trigo aqui, eu vou lá vender, mano Tá, eu vou vender silagem Granola Ele tem que ter uma silagem Vamos tampar aqui, ó Vamos voltar lá O Paulinho aqui, ó O Paulinho parece que foi comprimido dentro do caminho do trator Normal Parece que... Não, ele nasceu ali dentro e cresceu ali, tá ligado? Não dá pra sair O Renan, você tá levando o que, Renan? Trigo Trigo? Calma aí, Renan, o trigo não é pra lá que paga mais Agora você vai ter que... Eu vou levar a veia Sério, mano? Não, você tem que ir no restaurante Então, no lugar que nós tava indo, seu jumento Ah, é verdade No restaurante Oi Vem no meu carona agora, te dirijo um pouquinho Ah, eu não Eu sou bem macho mesmo Entra aí, entra aí Deixa não, mano O Paulinho vai matar vocês aí dentro do seu trator Como é que eu faço pra entrar aí? Shift Z Shift Z Shift Z Shift Z Aí É que eu tenho 14 metros de idade Dois motores, um elétrico e outro gasolina Agora eu decorei, Fih Agora não sai mais da minha cabeça É capaz de se perder mesmo Não, agora não vai perder Agora é só seguir Não, não perde não, rapaz Eu cheguei Uma vez que eu fui, eu decoro o outro Você tá mentirando Olha, o Fabinho tá ficando vagabundo, né? Não trabalhou Não, isso que eu tô vendo Ele só tá aqui no banquinho Com o braço cruzado aqui Soltado e carona Metade de carona Amarelão, esse carro, essa fala Quem quiser ir lá gradear o Terreno 36 Lá pode ir O Fente Milvaro tá lá Vai pagar de quem? Hã? Vai pagar de o que? Gratiano, Gratiano Não, sabe o que eu acho mais engraçado? Ele tava até agora tirando o Fente Agora que é pra fazer o serviço Ele não quer fazer neném Mas não, não, não fazendo serviço Já fiz mais da metade do patrão Ah, não É um chacara mesmo Vai fazer o serviço Eita Vai fazer o serviço pela metade Aí não tem como Ô, patrão Desperte o serviço Se funcionar aí Volta o tempo passar em 415 vezes Aqui pra nós Ah, eu tô sem aquele mod Eu não tô com aquele mod De adiantar tempo Ah, então bota 120 mesmo 120? Já estamos chegando aqui Você tem quanto? Cento e quanto, né? 14 e 10 14 e 10 Não, sem zero Eu tô sem aquele mod lá, cara Aí não vai dar certo Dá uma pena Não, 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 a bota é 120 Não, não, a bota é 120 Ah, em 120 Em vez de é É, situativa a questão do crescimento automático dos elementos imunimentares Beleza Aí, ó Vai tá cheio de passar aqui, velho Vai dinheiro pro posto do patrão e pro nosso nada Beleza E o patrão trabalha igual o escravo Não, o trabalho é mesmo Tá aqui segurando o câimbra aqui Mas eu trabalho demais Eu tô segurando o câimbra aqui pro Renan É, não sei É Tem que eu trocar na parte pro Renan Ele esquentam o banco Eu tenho que segurar o câimbra, tá ligado? Senão não vai se segurar o câimbra Ué, mas esse trator não é automático? Ah, que carro será que ele tá segurando o câimbra? Não, mas o seu modo manual, né? Também É É verdade, né? É verdade Ô, Fabinho, o que que é isso aqui na nossa frente? Isso aí é um caminhão de concreto, cimento Não, é um giroscópio É um caminhão de concreto Beleza, beleza Olha isso, ó Ginoscópio? Por que o giroscópio? Por você ver, ó Por você ver que não é só nós que é navai Então os NPCs estão se batendo aqui, ó Os NPCs são os mais navaios desse lugar aqui, velho Você não tem noção Fabinho O que tem eu? Sabe qual o nome dos carros do NPC, Fabinho? Não, como? Info-rinfo-la Info-rinfo-la É Ah? Eu entendi tudo que ele falou, viu? Que dia foi isso? Entendi tudo que ele falou Pô, na hora que for pra parar o tempo, vocês me avisam Não, eu tô no meio da plantação aqui, velho Quando começar a crescer, eu vou ver Eu não sei quando é que você fica ali com o pano Cresceu? Pode parar? Cresceu? Não, só tá mais um ano Cresceu? Calma, eu vou te pegar o charrope Ô, Pauline Não cresceu não, cinzou? 64 Não, não, começou a crescer agora Ah, tá Pô, nós plantemos soja? Soja, não lembro se é soja Não, sabe o que eu acho mais engraçado? É que esse trator aqui, ele afundiu o motor umas 500 vezes e reviveu Olha o tanto de hora que tá trabalhado ali É que ele era da prefeitura, né? Nós emprestemos, quer dizer Rubeu Beleza Nós emprestemos pra nós mesmo Passaram a mão Renan Ó, Fabinho Se eu comprar as vichinelas do Parabéns Você se quis, se pronto, você tava indo ali Você saiu lá na sede, mano Ah, eu vou pro lugar que eu decorei Para, ó, meu Nem feito nada Fica me xingando Tamo indo Pagamento de salários Tá pagando salário pra quem? Se ninguém tá trabalhando O funcionário da grade lá Beleza O L, ele tá gradeando O L, ele tá gradeando Beleza Não, velho Que vagabundo mesmo Não, mano Na moral dos pés Parece o banco, velho Pelo amor de Deus Não, não Calma aí Vagabundo É o nome que tava do meu ladinho Agora há pouco aqui, ó Ali, ali, ó É o juro do banco mesmo Fica roubando o patrão, velho Ah, é Ó, eu expulsava ele da fazenda Pra depois eu cumpri Aí eu também, viu Que ela fala Eu falo toda vez dele E nunca expulsou Eu vou lá agora tomar o café da manhã Eu tô fazendo a dança da chuva aqui Aí eu também Eu terminei de efetuar vendo os meus grãos Café da manhã às 4 horas da tarde? É Não é Isso é um projeto de futuros Ah, rapaz E se ele acabou de acordar agora E quer que tomou café da manhã? É, isso eu acabei de acordar Então, então Você acabou de acordar? Dorme de novo até amanhã, hein Beleza Menos 4 Quem que nós estamos pagando, velho? Tem alguém roubando nós Eu já tirei o funcionário Eu já tirei o funcionário Ah, é a Dilma estocando o vento aqui, velho Então, ô, Fabinho Oi, perdoa Eu não sei o seu, mas eu vou ficando por aqui, mano Então, a galera que tava com saudade aí A galera ficava toda hora perguntando Quanto que eu ia gravar com você, né, mano? É verdade Então, tá aí o videozinho pra vocês aí Arrumei um tempinho A gente conseguiu tá gravando aí É mentira? O meu nome aí, esse granola aí Tamo junto O canal da rapaziada tá tudo aí, mano É isso aí Falou Fica com Deus, rapaziada Valeu, galera E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.